Tô aqui esperando um vídeo subir e hoje a gente volta pra casa, se Deus quiser, né, pro Brasil. E eu queria contar, gente, como que foi o rolê do rei, porque eu não vinha aqui falar, eu queria ter vindo falar como que foi e por que a gente ficou tão empolgada. O que aconteceu? A gente decidiu ir pra Inglaterra passar um dia, tipo assim, horas lá, só pra tirar foto nos pontos turísticos, pra conhecer, pra olhar e tal, e ir embora depois. E aí a gente tinha um roteirinho, e aí a gente chegou, foi pra aquela ponte lá, e depois ia pro Big Bang. Só que antes disso, eu falei assim, ah, vamos pro Palácio de Buckingham, que é tudo perto ali, dá pra ir andando, nem dava, eu acho. Enfim, dá pra ir andando, vamos pro Palácio de Buckingham, então a gente foi assim, despretensiosamente. E a gente chegou lá, tipo, nossa, que legal, tinha umas pessoas ali na frente, e a gente falou, vamos tirar foto. Então, assim, a gente tava ali, tipo, ah, vamos tirar uma foto rapidinho e vambora, que a gente tinha outro ponto, que a gente queria ir e tal. E aí a gente tava ali e tal, e daqui a pouco, ué, tá saindo uma pessoa, e vai ser alguém, vai ser alguém. E eu imaginei que fosse uma pessoa, tipo, porque a família real é enorme, né, eu nem entendo direito a essa parada. É, a gente só, o que a gente mais conhece mesmo é o rei, a rainha e tal, que tão lá, parece o adoro na televisão. Então, assim, eu falei, ah, deve ser alguém da família real, que tá saindo, o pessoal quer, que tem gente que é vidrado nisso, que, tipo, sabe toda a história, conhece todos os membros. Então, eu falei, ah, essa galera deve estar esperando alguém, que vai sair, mas nunca que a gente ia imaginar que era o rei, né. E aí a gente começou a gravar, tipo, pra depois a gente saber quem era e pesquisar e tudo. Daqui a pouco, quando a gente viu que era o rei, tipo, não, não é possível, porque a gente, gente, a gente tava na hora certa, no lugar certo, entendeu, porque as pessoas, tem gente que fica, tipo, dias numa multidão pra ver as pessoas da realeza e tal. Então, isso que a gente falou, cara, não é possível, isso foi preparado pra gente. Daí foi o que aconteceu depois, né, a gente foi, tirou foto em outros pontos, super feliz. Dentro do horário que a gente tinha marcado, a gente chegou a pegar o trem correto, a gente ia chegar no aeroporto 5 horas da tarde, mas a estação de trem teve que ser evacuada. Então, com isso, a gente perdeu muito mais tempo e a gente acabou perdendo nosso voo de volta pra França, né. E como é voo internacional, eles acabam, tipo, falando que tem que chegar 3 horas antes, mas, tipo, enfim. A gente ia conseguir chegar no horário no aeroporto, mas por conta dessa evacuação a gente não conseguiu. E aí a gente ficou mais um dia lá na Inglaterra. Mas meio que foi isso, aí a gente, tipo, super ficou feliz porque a gente conseguiu ver o rei, a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria na Inglaterra. E sem nem pensar nisso, né, tipo, foi despretensiosamente. E aí